Olá, sou Cláudia Feitosa Santana, autora do Eu Controlo Como Me Sinto. Para quem quer entender a vida à luz da ciência e, em particular, a mente e o cérebro, trago neurociência sem termos técnicos. Foram 20 anos de pesquisa, foco em comportamento. Entra na autoajuda, mas não tem receita. Um livro para estudantes executivos, mães e pais, educadores, para quem quer se relacionar melhor, se questionar, depende do foco que se dá para a leitura sobre emoções e sentimentos, decisões, pontos cegos, o verdadeiro lugar da empatia, liderança e por aí vai. Um livro para todas as idades, sexos e gênero. E também para quem lê psicologia, CNV, psicanálise, sapiens, flow, entre tantos outros. Sou a única brasileira que tem artigos sobre o viral do vestido, lembra dele?